E o vencedor foi a Esquina do Malte, no bairro de Areias, no Recife. Campeão em 2018, agora o bar levou mais um título. O prato Minhas Raízes foi a receita do sucesso. Os participantes foram avaliados pelo público em geral e com os jurados. Receberam nota pelo prato criado e também pelo atendimento, temperatura da bebida e higiene. Neste ano, o Comida de Boteco teve que criar formas para as pessoas participarem, respeitando o protocolo de convivência com a Covid-19, reserva de medo para evitar aglomeração e entrega em casa, serviços que muitos bares não tinham antes. Por isso, a edição deste ano teve um significado ainda mais importante para todos eles. Super legal, captativa. Todo mundo, tanto nas casas, quanto nos bares, na gente, na produção, a gente imaginava um concurso um pouco mais ameno, mas a galera de Recife realmente gosta bastante do tempo, o período eles roubaram, mas a ser tirada dos pedidos também foram bastante legais. E no final, a gente está aqui hoje para conhecer quem fez um bom trabalho, quem se destacou e vai levar o nome da cidade para a Itapô Nacional. E no final, a gente está aqui hoje para a Itapô Nacional.